Hoje estou aqui com o Fernando Crestana, que toca a área imobiliária do BTG. O BTG está fazendo uma fusão de dois fundos deles, o BCFF, que é um fundo antigo, e o Head Fund do BTG. Não é a única instituição que está fazendo este movimento, outras já fizeram, eu acredito até que outras irão fazer no futuro. E eu convidei aqui o Crestana para explicar para vocês, que são nossos seguidores e quem sabe investidores dos fundos deles, o racional dessa transação. Tudo bom, Crestana? Tudo bem, Tiago. Prazer estar com você. Crestana, conta um pouquinho por que vocês estão fazendo essa transação, se ela é benéfica, qual é a visão de vocês a respeito desse deal? Legal, Tiago. Há 15 anos a gente estruturou o primeiro FOF imobiliário. Inclusive, eu estive na Brazilian, fui para lá, inclusive, para fazer esse primeiro fundo. E a ideia não muda muito do que era nosso espírito naquela época, que era fazer um produto em fundos imobiliários que extraia o melhor valor da indústria de fundos imobiliários, mercado de capitais imobiliários, crise, etc. E esse fundo, em 15 anos, ele hoje se coloca como o maior fundo de fundos no mercado, com patrimônio de quase 2 bi. A gente conseguiu hoje uma base de quase 370 mil investidores, uma liquidez muito representativa, o mais líquido dentre os FOFs, com uma ordem de quase 3 milhões de reais por dia. E, inclusive, ganhamos prêmio. Há quatro anos atrás, ganhamos o Prêmio Info Money como top 3 fundo imobiliário de toda a indústria. Ele é um case muito conhecido, muito premiado no mercado, acho que é um case de sucesso. Só que, três, quatro anos para cá, surgiu uma nova versão, que alguns brincam, que é o FOF 2.0, o FOF turbinado. Enfim, o que é isso? Que é este hedge fund ou multi estratégia que algumas casas já vêm fazendo. É um fundo de fundos com um mandato um pouco mais versátil, com um pouco mais de flexibilidade na gestão, que pode fazer algumas outras movimentações que o FOF nosso tradicional não conseguia mais fazer. E a gente estruturou o nosso há um ano e meio, em janeiro do ano passado, e na gestão deste hedge fund com este FOF, a gente consegue ver muita simetria de gestão. Muitos pontos pró para os dois, mas muitos pontos a melhorar nos dois. Que a melhor solução na nossa leitura era trazer um junto com o outro e, praticamente, a gente liquidava todos os pontos não tão bons de cada estratégia. O que eu quero dizer com isso? O fundo de fundos tem hoje um desconto ao seu patrimônio, que a gente queria poder tirar, e o fundo de fundos não tem um mandato tão versátil quanto o hedge fund. O hedge fund, por outro lado, é um fundo que não tem tanta liquidez e não é tão grande. Ele é quase que um FOF hoje de 600 milhões. Se a gente tivesse um mandato muito maior, a gente conseguia fazer operações ainda mais estruturadas. Bom, como é que a gente ataca as duas questões? A versatilidade a gente consegue só, ao trazer junto para o mandato do hedge fund, a gente consegue acomodar e fazer muito mais coisas, como, por exemplo, hoje no hedge fund a gente tem uma operação estruturada muito bem colaterizada, que ela está rendendo hoje com uma tira de 18% ao ano, mas agora a gente já está acumulando mais de 25% de tira. Essa é uma operação estruturada que a gente poderia ter feito no FOF, se ele tivesse mandato para isso. Outra foi uma posição que a gente fez em uma ação, não é nossa cabeça, fica operando ações listadas, mas teve um caso específico da antiga CCP, a Cine, que ela estava fazendo uma venda importante de portfólio, a gente entrou muito bem, já estamos com uma tira próxima de 23% também nessa posição, e o FOF não tinha mandato para fazer isso. Poxa, eu gostaria de estar destravando esse valor para o meu cotista do FOF. Perfeito, esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto, que eu acho que é onde está a nossa principal visão dessa sinergia, que é o seguinte, o FOF hoje tem um patrimônio de 2 bi, só que o FOF é antigo, então a gente tem 20% aproximadamente do portfólio, que são posições antigas, que eventualmente estão rendendo abaixo de 6%, 7%, que eventualmente a gente entrou com custos bem acima do que está na pedra hoje, e você sabe, hoje o grande desafio de um gestor de um FOF é vender essas cotas ao mercado, realizar este prejuízo eventualmente, que ele vai ser detrator de rendimento, e consequentemente vai prejudicar a cota do fundo. Então, geralmente um gestor de um FOF, ele tem um desincentivo a vender posições muito antigas ou com grandes prejuízos. E a sacada aqui, Tiago, é a gente conseguir trazer este portfólio de forma que te zera a pedra, a marcação de todas essas cotas. Então a gente tem cotas, por exemplo, a gente cita aqui alguns casos, por exemplo, galeria, que no passado, no prédio do Rio de Janeiro, que em algum momento teve uma tese há 10, 12 anos atrás, a gente ficou com resquício de galeria lá, eu poderia desinvestir dele sem prejuízo e reinvestir hoje a fundos que estão rendendo 10, 12%. Da mesma forma, o Bicifund, que a gente está posicionado acima de R$90 por cota, que é acima do valor patrimonial, e hoje o mercado está R$50. Se eu puder hoje estar posicionado o Bicifund a R$50 como meu custo, cada um, dois, três reais que eu faço aqui, é 5, 7% de lucro caixa para distribuir para o cotista. Então, essa dinâmica de trazer os dois na mesma plataforma, zerando o custo médio para a FOF, é um golaço para o Red Fund, porque é uma captação de graça, que ele faz, uma captação de 2 bi para o Red Fund, de graça, para um portfólio consolidado, eventualmente com muitas posições de controle, e para o FOF é muito bom. Então, o que acontece na prática para o cotista de FOF, Tiago, quem está ouvindo a gente? Primeiro, a gente está vendo que o rendimento dele deve crescer em D0, de 11% a 16% para o cotista do FOF. Segundo, pelo termo de troca, porque na prática o Red Fund emite cotas a patrimonial e compra o FOF a patrimonial, só que a patrimonial do FOF está bem acima do FOF a mercado. Então, no termo de troca, é como se o cotista do FOF estivesse ganhando 12% de valor na sua posição de mercado, porque ele está vendendo a R$ 9,40 aproximadamente, e essa cota está a R$ 8,30. Então, ele tem um belo de um ganho na moeda de troca. Terceiro, este fundo consolidado, ele vai partir do yield de 11%. O FOF hoje negocia R$ 9,5, R$ 9,3. Se ele converja alguma coisa no meio do caminho, ele deve ter um ganho de capital potencial para capturar no médio prazo. Para a gente incentivar as pessoas a votar, que acho que é o grande desafio e o mote de a gente estar aqui hoje juntos, a gente está reduzindo, inclusive, o nosso filho de administração. Então, hoje o FOF cobra R$ 1,25, a gente está reduzindo para R$ 1,10, então é uma redução de 15 bps, quase 15%, isso para poder engajar. Porque qual que é o maior desafio, Tiago? Hoje é quórum, hedge fund está voando, é setipado, é no banco, então a gente conseguiu esse quórum rapidamente, então isso aqui está indo super bem. Vai listar? Vai listar, o cotista nem vai perceber. Na prática, na hora de juntar tudo, vai continuar em bolsa, então a gente está prevendo que ele vai continuar com a mesma dinâmica de liquidez, etc., do BCFF hoje. Mas o nosso desafio é quórum para o BCFF, que são 360 mil investidores, quase 370, e a gente precisa de 25% de engajamento. Na prática, dá 1.100 cotistas, 1.200, se os primeiros 1.200 votarem, mas a gente está aqui numa grande, enfim, numa caminhada para conseguir esse quórum. E o prazo é 12 de agosto, ou seja, segunda-feira que vem. Agora a gente está fazendo essa força final para engajar todo mundo a votar. Beleza, caso eu fosse um cotista para votar, como é que eu faço? O mais fácil é você entrar no site do portal na área de investidor da B3. Esse é o mais fácil, porque independe se você está custodiado no BTG, está custodiado lá fora do BTG. Então, olha, para qualquer cotista falar, opa, eu quero votar portal do investidor ou área do investidor na B3. Só por um Google é bem simples. Você já entra, ele é bem intuitivo. No cantinho à esquerda está lá serviços, e aí você tem ali a sua área das assembleias de andamento, e você vota lá. É bem simples. Agora, se você é cotista na data de corte lá atrás, e obviamente faz jus a essa operação, a esse voto, você recebeu um e-mail do BTG, provavelmente esse e-mail também, e você deve estar recebendo, talvez com frequência, um e-mail onde você já tem o caminho para você direto também para a votação. Agora, quem é correntista BTG ou está custodiado em BTG, você tem o push da própria plataforma do BTG. Então, você tem ali no aplicativo, tem um sininho que fala assembleias em aberto, tanto para a Red Fund quanto para o BCFF. A gente está com um índice de aprovação bem alto, embora com o engajamento crescendo. É um dos problemas da indústria. Então, forçar todo mundo para votar, se manifestar independente, favorável ou não, tem que votar. Obrigado, Cristiano. Eu vou pedir para o pessoal da minha equipe botar os links que o seu time disponibilizar para a gente para facilitar a votação. Tomara que vocês tenham sucesso em conseguir esse quórum, que tem que ter mínimo de 25%. Perfeito. Para aprovação, tem que conseguir 25% de aprovação. Explica isso. Então, precisa ter 25% de mínimo de quórum positivo e tem que ser vencedor, certo? Para aprovar, sim. Tem que ter 25% de engajamento favorável para poder conseguir aprovar. Se eu tiver 25% de quórum manifestando, mas não for 25%, ou seja, não for 100% dessas pessoas aprovando, não aprova. Então, a gente tem que ter, se for para aprovar, 25% do quórum total aprovando. Beleza, Cristiano. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago.